Estados Unidos pressionam o Brasil para acabar com o desmatamento até 2030. Letícia Santini. O governo dos Estados Unidos quer um sinal concreto do comprometimento brasileiro no combate à redução do desmatamento ilegal ainda neste ano. Foi o que disse o integrante do Departamento de Estado americano que preferiu não se identificar a um grupo de jornalistas nesta segunda-feira em Washington. O funcionário do governo Biden afirmou que a Casa Branca não vai tolerar a destruição de florestas e exigiu um plano mais ambicioso para zerar a prática no Brasil até 2030. A expectativa dos americanos é que um projeto seja apresentado na cúpula dos líderes sobre o clima convocada por Biden para o fim de abril. Ainda de acordo com um oficial, apesar dos esforços realizados nos últimos anos, o país não conseguiu diminuir as taxas de desmatamento na Amazônia. Segundo ele, os Estados Unidos acreditam que as ações brasileiras para conter o avanço do problema na região devem incluir não apenas a União, mas governos locais e populações indígenas. O funcionário do Departamento de Estado americano também disse que as sanções ao país ainda não são discutidas, mas que leis ambientais em tramitação no Congresso americano poderiam representar entraves ao comércio brasileiro. Desde a posse de Joe Biden, os Estados Unidos anunciaram um retorno ao Acordo de Paris e passaram a intensificar as conversas relacionadas à preservação da Amazônia.